Bom dia a todos, sou Gilmar Lovato. Como auxiliado da Secretaria de Saúde, Silvio Guadalupe, informo toda a população de Juvens que o sistema de saúde não está parado, está funcionando a todo vapor. Nós temos o SAMU e o hospital funcionando 24 horas por dia. Nós temos três postos de saúde na zona urbana funcionando durante a semana. O Porto de Saúde do Centro, o Porto de Saúde dos bairros São Benedito e o Porto de Saúde do bairro São José. O Porto de Saúde do Centro funciona como centro de referência de combate ao coronavírus e, junto nesta luta de combater o coronavírus, temos a barreira sanitária funcionando. Eu vou dar uma passadinha lá para ver como é que está o andamento das coisas por lá. Precisando dos nossos serviços, estamos aqui à disposição. Bom dia a todos. Como prometido a vocês, estou aqui na barreira sanitária conferindo o andamento dos serviços. A barreira sanitária continua funcionando normalmente. Os serviços não param. Precisamos monitorar o nosso povo.